Para de dizer que você fica longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de fingir que você olha no mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quer o meu amor, que quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge e é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge e é pra não se machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Oh 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 Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Sei que isso vai passar Sei que isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Quantas vezes eu tentei ver o lado bom das coisas só pra não deixar você Eu nasci pra ser feliz, não quero ser feito as boas memórias Chega dia a dia, não tem mais solução Não posso deixar alguém roubar meu papel e escrever a minha história Para de brincar com o nosso amor 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 Nosso amor Eu vi que me mandou mensagem e diz não tem saudade Orgulho e vaidade Sente que sente minha falta Implora pela volta E mesmo assim me solta Sente que quer me ver de novo Mas relação só dura Quando ninguém o povo sabe Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importa se eu te manter acordado Vamos passar essa noite igual a noite passada Então fica ligada Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importa se eu te manter acordado Vamos passar essa noite igual a noite passada Então sai do quarto e dá volta no pé Entra no carro e te faço mulher Te ofereço um prato e um cafoté Sai do sapato e não faz barulho Vê se não espanha o bagulho Quatro da manhã eu mito o pé Ele que me mandou mensagem E diz não ter saudade Produziu vaidade Sente que sente minha falta Implora pela volta E mesmo assim me solta Sente que quer me ver de novo Mas relação só dura Quando ninguém o povo sabe Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importa se eu te manter acordado Vamos passar essa noite igual a Noite passada Então vai ficar ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importa se eu te manter acordado Vamos passar essa noite igual a noite passada Então sai do quarto e dá volta no pé Entra no carro e te faço mulher Te ofereço um prato e um cafoté Sai do sapato e não faz barulho Vê se não espanha o bagulho Quatro da manhã eu mito o pé Sai do quarto e dá volta no pé Entra no carro e te faço mulher Te ofereço um prato e um cafoté Sai do sapato e não faz barulho Vê se não espanha o bagulho Quatro da manhã eu mito o pé 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 Mito o pé